Boa noite, Dan, boa noite, Kátia Sugiu. Boa noite, boa noite, vamos entrando, Cláudio Cunha, boa noite a todos, vamos entrando na live da FU, 19h30 é hora de live, hein, vamos lá, tenho companhia aqui, daqui a pouco eu vou ter que levantar para abrir porta, é agora, então vai, se manda. Muito bom, mas já está todo mundo sabendo, ah, sua irmã, Dan, que legal, seja bem-vinda, muito bem, e aí, Iago, boa noite, boa noite, boa noite, vamos lá, vamos entrando, vamos compartilhar, vamos chamar a galera para assistir, porque hoje a gente tem uma história incrível, hein, é uma história que é quase dos sonhos, porque o Dan realizou, mas muita gente, certamente, aí, Rafa, tudo bom? Martin, Martin Susemil, muito bom, muito bem. Martin, alguma coisa do Toma Susemil? grande fotógrafo alemão, ou, enfim, descendente de alemão, radicado aqui no Brasil, é, daqui a pouco, Dan, daqui a pouco você vai me pedir para, você vai me fazer um convite para entrar na live, ajuda aí, Rafa, como é que faz? Beto Urbano, seja bem-vindo, boa noite, onde é que é mesmo na, aqui na, na, na plataforma do Insta, é no Maisinho, onde é que é, Rafa? Eu esqueci, meu, os meninos aqui são os caras da tecnologia aqui, é, mas como eu estava dizendo, a nossa live hoje vai ser incrível, é, a gente vai ouvir uma história, ou partes, né, pequenas partes de uma história aí, que tem que clicar na, na live no canto direito e pedir para entrar, muito bem, aí, ó, firmou te ajudando, Dan, esses jovens, né, eles sempre colaboram aí com a gente, é, muito bom, é, Lechá, seja bem-vindo, boa noite, mais uma vez, esticar a Cristiane, boa noite, boa noite, vocês sabem, né, a gente sempre fica aqueles 10 minutinhos esperando a galera entrar, no meu relógio agora, 19 horas e 33 minutos, mais 7 minutos para a gente começar, de fato, o Dan vai, o Dan pediu aqui para entrar, hein, mas eu já combinei com ele, que eu vou aceitar ele às 19h09, para a gente manter o padrão da FU, de começar às 19h10, muito bem, muito bem, boa, Rafa, dona Rás, fotos, seja bem-vinda, boa noite, Glauco, Santana, Juliana Nascimento, meu jovem, como é que você está, dona Drica, que bom, Michele Garcia, 19h39, 19h39? Ah, é verdade, boa, boa, Iago, boa, é, 19h39 que eu aceito o Dan aqui, ele já pediu faz tempo, mas depois eu recupero aqui, ó, tá, aqui, como eu entro na live, tá, 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 opa, não, tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô achando a galera, aqui tudo, tá, ok, na hora eu vou te pedir de novo, Dan, eita, esses dedinhos, hein, esses dedinhos grossos, já tá pensando no horário das aulas presenciais, é, né, Iagueira, nossa, até que enfim a gente vai voltar, sábado a gente volta com as aulas presenciais na FU, tomando muito cuidado, dona Larissa do Meio, boa noite, mas a gente volta sábado tomando bastante cuidado, e nosso curso profissionalizante volta ativa nas aulas presenciais, as turmas do sábado, as turmas da noite, as turmas, as turmas da manhã, as turmas da noite ainda vão aguardar um pouquinho, vamos esperar entrar na fase laranja, mas já saiu a notícia hoje que no dia 30, é, vai ser liberado também, a, as aulas noturnas, né, nesse momento a gente tá no toque de recolher na cidade de São Paulo das 20 horas às 5 horas da manhã, e a gente vai respeitar as determinações do governo do estado, por isso que a gente não vai ter aula com as turmas da noite, 19 horas e 35 minutos, vamos lá, vamos apertar o coraçãozinho aí, meu, vamos colocar o dedinho no coração e fazer os coraçõezinhos subir, vamos mandar um monte de coração pro Dan, meu, ah, uma solicitação pra participar do seu vídeo, nem me falha, né, segura o começo na FU, muito bem, que bom, e você começa comigo, a gente vai se conhecer pessoalmente, hein, vai ser massa, é isso aí, galera, viu, Soliveira, e vamos lá, vamos lá, boa, 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 e aí, galera, quem é que tava na live de ontem com o Andrézinho, que ele falou sobre a relação da fotografia e o surrealismo, foi massa a nossa live ontem, amanhã tem live com o Iago, e ele vai falar, vai comentar o livro da Ana Tereza Fabris, o, só um minuto, o desafio do olhar, muito bem, Iagoira, tá estudando, meu, releu o livro, 3, leu o livro, anotou tudo que você tinha que anotar, porque a informação aí é muito boa, né, pra galera, ou consigo, Rafa, lógico que eu consigo, Rafa, lógico, eu sempre faço isso, obrigado, tava, tava tocando, é alguma coisa, doutor Alexandre Acupuntura, seja bem-vindo, seja bem-vinda, boa noite, bem-vindo, desculpe, boa noite, deu tudo certo aí, Rafa, parou de vibrar, parou de chamar, tudo anotado, muito bem, seu André Lego, assíduo as nossas lives, seja bem-vindo, todo mundo quer ver hoje, né, meu, porque realmente, muita gente sonha, muita gente fala, muita gente senta no boteco, na esquina, né, sentava, fica tomando cerveja e falando, ah, um dia eu pego meu carro e vou dar uma volta, pois é, o Dan ultrapassou esse limite do boteco, da conversinha furada, se organizou, se planejou, pegou as coisas dele, ó, pá, foi-se embora, um ano e meio de viagem, e daqui dois minutinhos, a gente começa esse bate-papo com o Dan, o Dan, eu vou deixar ele se apresentar, não vou ficar falando dele, ele já tá assistindo a gente, então Dan, daqui a pouquinho eu vou te aceitar, a gente vai começar com você se apresentando, e aí a gente entra na sua história, e como é que eu entro nessa história? o Dan, quando voltou de viagem, entrou em contato comigo, e me deu a honra de editar as fotos dele, 19 horas e 39 minutos, Dan, pede de novo, cara, eu perdi o seu pedido, chama, pede de novo pra fazer, pra entrar na live, que eu vou te aceitar agora, vamos lá, Richardson, Kampix, Gigi Faustino, muito bem, muito bem, a galera tá chegando, a galera tá chegando, Jô solto, eita, galera, we have a problem here, Iago, tô chegando, deixa aqui, acho que achei, calma, Dan subiu, você tá aqui, convidado, Leto Black, boa noite, e aí, agora sim, beleza, e aí, tudo bom, Rodrigão? Boa noite a todo mundo aí, tranquilo, cara, foi correndo, mas tudo bem, cara, que bom, hein, meu? Você não muda, hein, cara, você tá sempre igual. Cara, um pouco mais careca, mas o resto não muda, né, os japoneses tem tudo a mesma cara, não envelhecem, é dureza, né? Dois times, né, Dan? Fala aí, dois times faz o cara ficar careca, né, mano? É, mas eles são o motivo da alegria, né, cara? Careca é outra coisa, né? Eu tô com os cabelos brancos, eu tô com o cabelo, mas tá branco, porque os meninos pegam o cabelo, né? É, é, rock e go, Roberto. Bem, eu quero primeiro, Dan, explicar aí pra galera o que aconteceu. Na verdade, a gente tinha uma outra live programada pro dia de hoje, mas na segunda-feira, né, na sexta passada, que a gente falou de viagem, o Dan entrou, a gente bateu um papo, e aí eu falei pro ele, pô, Dan, vamos fazer a live com você. A gente terminou aquela live da sexta-feira e já combinamos tudo, porque tinha tudo a ver, e é um assunto interessantíssimo, é uma história interessantíssima, e o Dan topou. Dan, se apresenta aí pra galera, quem é o Dan, Nel? Valeu, Rodrigo, boa noite aí todo mundo, um monte de gente conhecida aí, obrigado pessoal. Hoje, pra quem me conhece da vida profissional, não será sobre direito, né? Então, me desculpe os casídicos, mas não será, não falaremos sobre direito hoje à noite, né? Ufa! Ufa, ufa, né? Você que fugiu dessa, né? Que seu bem me lembra, né? Eu fugiu. Mas, eu sou advogado, diretor jurídico de uma empresa, ligada à incorporação imobiliária. Se tá na busca ainda? É, que hoje é chamada Tegra, né? Virou Tegra. Tô na Tegra desde que eu voltei dessa maluquinha. E a Tegra vai surgir mais fácil da sua viagem, né? Sim, total. O convite de vir pra Tegra surgiu durante a viagem, aí no meio dessa confusão toda. Tava de férias, das férias, a gente chega lá, né? Mas, foi quando veio o convite. Sou advogado de formação, eu exerço a profissão, mas, eu acho que hoje eu sou mais um pato, né? Então, como se fosse um pato. O pato é aquele cara que, ou aquele animal que voa nada e anda, mas não faz nada bem, né? Então, eu sou um advogado mais ou menos, sou um fotógrafo medíocre. O cara que é confete, o cara que é confete, o cara que é confete. Não dá para o cara ser advogado mais ou menos, viu? Não dá, não dá. Claro que dá. E quem trabalha comigo sabe bem disso, né? Mas a história hoje, acho que foi um momento de vida muito único, né? A gente, em 2013, conversando com minha mulher, a gente meio que, naquela dúvida, se casa, compra uma bicicleta, ou no nosso caso, né? Fala, pô, vamos continuar no Brasil, não vamos continuar no Brasil. Vou estudar fora, não sei o que eu quero fazer, não sei se eu quero mais trabalhar, enfim. Fala, pô, vamos pegar as coisas aí, vamos dar um tempo de tudo, né? Colocar, pensar na vida, pensar em tudo que a gente está fazendo aí, família, enfim. A gente ainda não tinha filho, já estava casado desde 2009. A gente resolveu embarcar numa maluquice de morar num carro e ir até o Alasca com esse carro saindo de São Paulo, né? Então, a história era um pouco sobre isso. Eu já tinha feito, acho que o nosso primeiro contato, né, Rodrigo, foi já há quase 10 anos, 2008, mais de 10 anos aí. 2008, né? 2008, 2009, é. Quando eu passei pela FU como aluno ainda, né? Do curso profissionalizante, então... Turma do sábado. Turma do sábado, exatamente. E depois ainda fiz um segundo... O hamburguinho, todo sábado. Pô, fantástico, cara. Saudade demais do hamburguinho, né? E depois ainda voltei pra FU pra fazer um segundo módulo do profissionalizante. Foi super legal com o Tony, foi uma experiência super bacana. E o que era pra ser um hobby, né? Alguma coisa só pra tirar aquela pressão do dia a dia, acabou virando a rotina, né, cara? Durante um ano e meio, aí, a gente na estrada e registrando tudo que acontecia, a câmera, ela virou praticamente uma grande companheira, né? Saía com ela, acordava com ela, dormia com ela, registrava absolutamente tudo. E dessa maluquice toda, surgiu isso aqui, né? Que foi o livro que você mostrou lá. Mais de 300 fotos de um arquivo de quase 55 mil fotos aí que foram geradas nesse ano e meio de viagem, né? Foi uma doideira aí. Mas fala pra gente como é que foi, assim, a idealização da coisa. Assim, você já falou que tá, pô, estamos vivendo nesse mundo, tem o trabalho, tem tudo, vamos fazer o quê? Mas na primeira vez que você olhou no olho da Liene mesmo, que é a esposa do Dan, e falou assim, não, a gente vai. A gente vai fazer algo extremamente organizado. Certamente tinha um plano muito bem elaborado. Cara, você sabe que isso... Minha esposa, que por acaso, é sua colega de faculdade, né? Da sua, tua sala, né? Da sua, tua sala, de faculdade. É, mas acho que essa história até foi muito curiosa, né? Porque a gente não tinha exatamente planos, a gente não tinha planejado fazer essa tripe maluca. Eu tava um dia discutindo se... Poxa, eu vou estudar nos Estados Unidos, a gente vai morar onde? Em Michigan ou na Carolina do Norte? Ela falou assim, pô, não sei, é frio, outro lugar eu não conheço, né? E nessas, a gente assistindo televisão, aparece um casal, uma reportagem de um casal que tava descendo de moto do Alasca. Cada um na sua moto, mas fazendo a Pan American Highway, que é uma estrada que liga do Alasca até praticamente o Ushuaia, com uma pequena, um pequeno trecho lá entre a Colômbia e o Panamá, que não tem como cruzar por terra, a gente tem que embarcar no navio, mas contava a história desse casal fazendo essa tripe de moto, né? E a gente falou, pô, que legal, bacana, né? E uma coisa que nunca tinha passado pela nossa cabeça, nós somos aquele casal coxinha, né? que viaja, fica em hotel, minha mulher nunca tinha dormido numa barraca, nunca tinha ficado num albergue na vida, sequer viajou de mochila, né? Então... Olha quem entrou, Juninho, Juninho que tratou as imagens do livro, hein? Seja bem-vindo, Juninho, boa noite. Boa, Juninho, bom de ver. E a gente começou a pensar nessa história, e se a gente fosse de carro para o Alasca, né? E aí você pesquisa, é um mundo totalmente diferente, né, cara? Você não tem ideia de que tem tanta gente fazendo isso. Aí a hora que você começa a pesquisar, você descobre que até é um nome para esse pessoal que viaja de carro, tem. Então, hoje, eu estava vendo um trailer aí de um filme que está para sair, esse Nomadland, que é no trailer, ela fala assim, uma menina fala, mas você é homeless? Ela fala, não, eu não sou homeless, eu sou houseless, né? E é justamente o que nós... A nossa realidade nesse ano e meio, né? Nós não tínhamos casa, mas não necessariamente estava passando qualquer tipo de necessidade, era uma opção, a gente dormia dentro de um carro, e aí você começa a pesquisar essas coisas, você vê que tem uma quantidade de gente impressionante, e não só fazendo as Américas, que até por uma questão de segurança nós optamos, poxa, a questão da segurança mesmo não é tão complicada, e principalmente as condições sanitárias dos países das Américas é muito boa, né? Comparado a alguns outros lugares, a Ásia, a África, então a gente optou por fazer as Américas de carro, mas tem gente fazendo o mundo inteiro, poxa, ficando três, quatro, cinco anos, a vida toda, nós conhecemos um casal nos Estados Unidos, os caras estavam há 35 anos viajando de carro, era a vida. E é divertidíssimo, cara, família, casal, amigos, homens, amigos, mulheres, gente sozinha, é uma comunidade totalmente à parte, a gente totalmente fora da grade, você não é ninguém, você não importa se você tem dinheiro, não tem dinheiro, se você pode ter um carro bom, não tem um carro, ou o seu carro é piorzinho, todo mundo passa a mesma necessidade, passa frio, o carro quebra, e estamos dentro das mesmas situações, né? Sim, e é divertidíssimo, né, cara? Eu falo assim, poxa... Como tem a história aqui, assim, pessoal, lógico, né, conversou muito o Dan e eu, quando foi feito o livro, o Dan contou muitas histórias para mim, já que você está falando aí da galera que você conheceu ao longo aí dessa trajetória, a galera de veraneio, não tinha a galera de veraneio, os carros meio capengues, então não tem a ver muito com essa condição também, só financeira, né? Não, muito pelo menos. É o contrário, cara, acho que é muito mais uma questão de vontade, né? A gente fala que brasileiro é guerreiro, cara, que vocês não conhecem os argentinos, os caras sobem de Citroën, daquele Citroën da década de 70, caindo aos pedaços, cheio de arame, cara, gambiarra da gambiarra, alto pobre, né? Uma coisa horrorosa, cara. E chega, a gente conheceu um casal lá que eles eram de azul na Argentina, eles falaram assim, pô, a gente saiu, azul fica mais ou menos perto de Buenos Aires, e eles saíram de azul com mil dólares no bolso. Quando eles cruzaram para o Chile, eles já não tinham mais absolutamente nada e a gente encontrou, conheceu esse casal oito meses depois, na Colômbia. E os caras estavam vivendo assim, fazendo pulseirinha de miçanga e viajando. Ganhavam um troco, andavam mais um pouquinho, pediam doação e está tudo bem, cara. Muita gente na estrada fotografa e fala, de verdade, nós somos horrorosos. Eu sou um fotógrafo medíocre nesse ponto, porque você olha, o que o pessoal faz é umas coisas super bacanas e o pessoal vende foto, faz de tudo ali para ganhar um troco e continuar nessa vida, né, cara? Eu quero fazer um comentário a respeito aí do que você falou. O Dan tem uma falsa humildade, ok? A questão de utilizar a primeira palavra medíocre. Medíocre quer dizer mediano. Mediano. Não acho horrível ninguém ser mediano em nada, mas também não é o caso. Dan, se eu fosse explicar ou eu vou explicar para as pessoas o que eu acho do Dan fotógrafo. Primeiro é oriental, já tem isso no sonho. Dois, disciplina. O arquivo fotográfico dele chegou na minha mão em dois HDs perfeitamente distribuídos, perfeitamente distribuídos por país, por dia. Então, foi super fácil me achar nas fotos, apesar de ter muita foto. Natural. Agora, Dan, você é um cara que segue a regra. Então, assim, não vai ser o cara que te hebreçou nunca, mas também não vai ser um cara nem média, nem abaixo da média, porque só o fato de você conseguir executar o mínimo que foi ali apresentado nos livros, seja as regras de composição, análise de luz, o enquadramento, e isso você já está à frente de muita gente. E aí, a gente tem uma questão também desse trabalho que eu considero até documental, porque você escolheu as cidades lá pelos seus motivos, e tem essas fotos muito bem equilibradas, muito bem executadas. Então, não. Não é medíocre. É bem acima da média. Obrigado. É que você realmente faz parte de um grupo que eu acho que é o grupo mais feliz do mundo com relação à fotografia. É o cara que não vive de fotografia, mas quando se propõe a fazer, faz muito bem feito. É. E acho que é curioso, né? Esse negócio, quando a gente fala, pô, vou tirar um sabático, que é literalmente isso, e você, pô, vou fazer uma trip dessa, não é bem que a fotografia, você não vive disso. Isso praticamente é o seu trabalho, né? Da mesma forma que você fazer um, escrever, a gente tem um blog até hoje lá, vou colocar pra vocês aí, acho que tá no, tá lá na imagem na lateral do carro, né? Zanzando.com. Comenta aí, Aguerá, Zanzando.com, pra galera, eu entrei hoje, tá, Dan, pra olhar, falei, olha, tá ativo, tá ativo, a gente continua, eu não alimento mais o blog, ele conta a história lá da viagem que acabou em dezembro 15, mas ele continua ativo, né? Então, o fato de você escrever, coletar material, tirar fotos pra também alimentar uma parte do blog, e aí o propósito é diferente do que a gente fez lá no livro, mas isso passa a ser até um trabalho, né? E acho que a única diferença é que seu escritório, ele é muito mais legal, né? O quintalzão aí, chamado mundo, né? Então, cada dia você tá fazendo um lugar diferente. Você sabe que existe uma teoria, é uma teoria de fato, que os americanos, os alemães e os japoneses, eles fotografam muito quando eles viajam, porque eles têm uma rotina de trabalho muito pesada, e no momento de férias, pra se sentir um ambiente de trabalho, eles substituem o trabalho pela fotografia, que não deixa de ser uma maneira de executar algo com disciplina, com propósito, né? Sim. E você foi vítima disso, da sua ascendência, mas a sua rotina de trabalho, que deve ser bastante exaustiva. É, e acho que isso é muito verdade, né, Rodrigo? E ainda mais quando a gente sai, você sai da caixinha, né? Então, até você entender que a rotina é totalmente diferente, que as coisas, que a vida, ela passa a ter um outro propósito, um outro sentido, você ainda tá apegado, aquilo que você vivia antes. Então, poxa, a gente saiu do Brasil com todas as cidades que nós passaríamos numa planilha de Excel, com distância e com data pra chegar, né? E isso é estressante, tão estressante quanto você ter a rotina ou a sua agenda lá de trabalho todo dia. Eu sei que minha primeira reunião começa às nove, a última vai até umas sete, meia, oito horas e estamos bem, né? Então, mas até você se desapegar dessas coisas e entender que fala, poxa, eu, a única coisa que nós temos ou que um desempregado, no caso eu, tinha no, nesse período todo, era tempo. Então, pra que correr, né? Pra que viver em função do relógio? E eu levei, a gente saiu do Brasil, a gente saiu pra essa, começou a viagem no dia 30 de agosto, só lá pro final de outubro que eu fui me desprendendo o relógio. Como é que foi, que horas do dia que vocês saíram pra sair de casa? 30 de agosto, eu acho que logo depois do café da manhã, a gente fez uma despedida. Como é que foi fechar a porta de casa e falar assim, bem, tô indo do mundo, agora eu vou. Eu acho que foi mais fácil pra gente do que pros pais da minha mulher, pros meus sogros, mas é um misto de sensação de falar, pô, todo mundo que já foi pra um emprego novo sentiu esse frio na barriga, e aí, o que será que vai acontecer? Como vai ser? Será que vai dar tudo certo? E a gente saiu também com essas mesmas dúvidas, né? Acho que um pouco, de uma forma até um pouco mais confortável porque a gente, até pra, como uma preparação, e aí vem muito dessa história de planejamento, de você ter um pensamento muito cartesiano, fala, pô, vamos dar uma esticada até o Pantanal, que a gente faz um test drive, depois volta pra São Paulo, vê o que deu certo, o que não deu certo, e aí a gente embarca sem data pra voltar, né? Então, acho que a primeira vez, esse do dia 30 foi até que ok. Agora, o dia que a gente voltou, ficou mais dois dias em São Paulo, e aí ligou o carro e bicou pro sul, aí você sabia que não tinha mais volta, né? A gente saiu daqui em direção... Qual foi a primeira cidade que você se dirigiu? Daqui a gente foi até Curitiba e passou a noite na casa de uma grande amiga nossa lá, que hoje mora em Toronto, mas ela tava morando na época em Curitiba, passamos lá, passamos a noite lá com ela e continuamos, né? Depois sempre sentido sul, e aí sem retorno, sem possibilidade de retorno até a gente cumprir a meta de chegar no Alasca, né? Mas é uma experiência muito divertida. Curitiba, depois vocês chegaram onde? De Curitiba, a gente saiu do Brasil pelo Chuí, cruzamos o Uruguai até Colônia do Sacramento e Colônia do Sacramento embarcamos o carro lá pra Buenos Aires no ferry e aí direto pro sul pela costa do Atlântico, aí você passa pela Península Valdez, que é um lugar espetacular, de Vida Selvagem, a gente foi até o Ushuaia e aí acho que uma das fotos que pra mim representa muito dessa viagem é a pinguineira no sul do Ushuaia, né? Esse é um lugar espetacular, a gente chegou já no Ushuaia quase em outubro, então saindo daqui em agosto, a gente passou o começo de outubro e estava no Ushuaia e aí voltamos, começamos a subir sentido Alasca pelo lado do Pacífico, então toda a costa do Chile cruzando, indo e voltando, Argentina, Chile, e aí do Chile, Peru inteiro, Equador, Colômbia, até Cartagena e de Cartagena cruzando para a América Central, lá para o Paná. Eu não conheço esse trecho, dizem que é um trecho extremamente bonito, é verdade isso? Sim, cara, acho que um dos lugares de natureza mais bonitos que a gente já viu. É engraçado, né? Porque a gente conhece muito da América do Sul, mas as cidades mais turísticas, né? Então, os lugares mais turísticos, você vai para Mendonça para tomar vinho, conhece bem Buenos Aires, mas poucas pessoas passam por esses lugares mais selvagens, mais natureza. Então, por exemplo, o Torres del Paine, que é um lugar super, super bonito, mas ele é totalmente ligado à natureza, mesmo nos hotéis, oferecem sempre passeios de trilhas, caminhadas, é um negócio super bacana e ele foge daquele roteiro comum lá de turismo, né? Mesmo o Ushuaia, acho que para quem gosta, não é um lugar super complicado para chegar, mas é um lugar de uma beleza ímpar, né? Eu tenho uma... Eu acho que foi em Torres del Paine, Dan, que agora, puxando pela memória, estou vendo as fotos do Dan ali, milhares de fotos, e eu não vejo um conhecido nas fotos do Dan, o Yuri Seródio, o Yuri Seródio, eu só vejo uma foto e falo, pô, esse cara aqui é o Yuri, o cara foi aluno nosso também, Yuri Seródio, a gente conheceu ele na viagem. A gente conheceu o Yuri, ele estava junto com o Alex Hanazaki no hotel que a gente estava lá e aí, brasileiro é uma desgraça, né? Vai junto, meia dúzia, com bebida, vira bagunça, né? E aí, a gente passou, acho que, três, quatro dias com eles, foi super, super divertido, uma pessoa muito legal, o Yuri, super legal, ele foi aluno da FUN também, né? Ele foi aluno de uma turma muito legal, ele virou, assim, ele é um cara também bastante determinado, e ele realmente, ele gerencia o escritório do Alex Hanazaki, mas ele também tem um trabalho fotográfico, muito bonito, muito interessante, ele vende umas fotos enormes, eu já levei os alunos nas exposições dele, e ele é um cara que ainda, assim, com essa fotografia fine art, nessa fotografia arte, ele consegue realmente fazer uma boa grana, e é bom fotógrafo. É um bom fotógrafo, ele tem um olhar muito legal, muito bacana. E aí, Dan, aí vocês saíram da América do Sul, é isso? saíram da Colômbia, cruzaram de navio, é isso? Navio para o Panamá, a viagem de 12, 18 horas lá no navio, Panamá, cara, aí começa um capítulo muito legal dessa viagem, porque a gente, se a gente já conhece pouco da história da América do Sul, da América Central é zero, a gente sabe, estuda pra cacete a história da Europa, a história da América do Norte, mas sabe muito pouco dos nossos vizinhos, dos países que estão mais próximos, da América Latina. E aí, e o que vem de notícias horrorosas, poxa, se você sabe de Honduras, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, se não são os imigrantes que estão indo lá naquelas marchas lá para os Estados Unidos, é de violência, de guerra civil, de gangue, de Mara, gangue de El Salvador. O que está aí? Vocês chegaram na América Central, já tinha quanto tempo de viagem? Ah, teve uma pergunta aí que a gente não respondeu. Desculpa, eu perdi o nome. O rapaz perguntou quantos quilômetros rodados na viagem inteira? 100 mil quilômetros rodados na viagem inteira, cara, a gente fez 100 mil. É, 10 mil quilômetros. E o, mas, ah, e tem outra aqui, Patagônia é um lugar muito lindo, sem dúvida, acho que esse é um dos lugares mais bonitos que a gente já viu. Então, ficou, ficou marcado mesmo. Mas, América Central, cara, é um lugar, é muito, muito, muito legal. Quando a gente chegou lá, já era, a gente saiu daqui em agosto, a gente cruzou no carnaval, a gente passou o carnaval na cidade do Panamá. Então, já era final de fevereiro. A essa altura do campeonato, como é que estava o carro? Já tinha dado algum pau? Estava tudo bem? Estava tudo certo? É uma Land Rover, né? Não pode não quebrar. Não é um trolo, né? Não é um trolo. Se eu quisesse uma viagem tranquilinha, eu viajava de Toyota, né? Não, eu tenho uma Land Rover porque eu gosto de sofrer, porque eu acho isso legal pra caramba, né? Ela quebra, pinga óleo, mas não deu. Acho que não deu, não deu tanto trabalho, cara. Eu falo assim, putz, essa viagem, acho que até quando a gente comunicou a nossa família, a reação da família foi muito engraçada, né? Minha sogra, e você fala assim, pô, imagina aí um casal, fortalecer relacionamento numa viagem dessa. A preocupação da minha sogra era justamente essa, né? Como que vocês vão sobreviver a uma experiência como essa? Vocês nunca ficaram tanto tempo juntos, né? Isso pro relacionamento vai ser de verdade uma grande provação, né? Como que... Muito... A gente nunca, de fato, tinha passado tanto tempo juntos. E tem hora que um quer matar o outro, né? Mas se eu voltei casado e tô com dois filhos, é porque alguma coisa deu certo, né? No meio do caminho. E qual que é o nome do carro, Dan? Fala pra galera, qual que é o nome do carro? Ó, eu sou japonês, né? Eu tenho uma Land Rover verde, só pode ser Godzilla, né? Que era... O bicho aguenta, né? O bicho aguenta. Sugestão de um grande amigo nosso, ele falou, pô, vocês são japonês, o carro é verde, só tem que ser Godzilla, não pode ser outra coisa, né? Então... E fica, cara. O carro, ele é parte da diversão, né? Acho que hoje, se... Quando a gente tava escolhendo realmente o carro pra fazer essa tripe, acho que tem carros mais confortáveis, mais confiáveis, né? Do que uma Land Rover. Mas quando a gente pensa lá, e quem tem um pouco mais de idade, como nós, né? Rodrigo, você lembra lá na década de 80, começo da década de 90, aqueles... O Camel Trophy, que eles faziam aquelas expedições malucas, né? Aqueles Land Rovers amarelos. E sempre foi aventura. Pô, metade da África, vários povos na África, o primeiro veículo automotor que eles viram na vida foi o Land Rover. Então, isso, acho que tá no DNA do carro. E pra gente, vamos fazer uma viagem dessa, eu quero curtir também, ele vai fazer parte dessa tripe. Então, a gente escolheu essa maluquice, desmontou o carro inteiro, inteiro, tirou tudo que tinha, banco, limpou o carro e fez dele um motorhome. Tá lá no site, pra quem quiser ver, os armários, tinha micro-ondas que a gente fez o favor de queimar logo na Argentina, porque é 220, a gente tinha um micro-ondas 110, então virou um armário pro resto dos 100 mil quilômetros que a gente rodou, né? Mas tinha absolutamente tudo, barraca no teto, então era praticamente autossuficiente pra essa viagem. Agora, tem uma curiosidade aí, tenho certeza que as pessoas, a galera que tá assistindo a gente vai ver, você passou por muitos ambientes aí de natureza selvagem e tal, mas você também mesclou a sua viagem com alguns ambientes extremamente cosmopolita, por exemplo, como é que é sair do Atacama, claro que não é de um dia pro outro, mas você tá tanto em Torres del Paine quanto em Nova York, por exemplo. São coisas diferentes, né? Fala assim, puta, eu acho que a gente curte de formas diferentes, né? Quando você se prepara também pra chegar num grande centro, é super estressante, porque você imagina entrar com o seu carro, dirigir qualquer coisa aí em Nova York já é um inferno. Imagina você entrando com o seu carro que é super desajeitado, que parece um elefante lá numa loja de cristais, né? Não é a coisa mais bacana do mundo. Mas eu acho que isso que torna também, de certa forma, a viagem interessante, né? Você ter esses contrastes, né? Você ter a natureza extrema, o Alasca perdido no meio do mapa, a gente ia acampando com um monte de mosquito e alce, e dali dois meses, você estar parado no meio de Times Square, né? Comendo... Comendo hambúrguer... Você levou toda essa traje da natureza, mas você também levou um terno, né? Você também levou um terno. Não, terno nunca. Não, terno jamais, cara. A gente até conhece, tem um grande amigo nosso aí que dessa viagem, que nós fizemos nessa viagem, também advogado, estava viajando com os filhos. Ele falou, poxa, eu saí, eu tinha três ternos na mala. Peguei isso, enfiei tudo e despachei de volta para o Brasil. Não tem sentido o que a gente está fazendo. E é muito parecido com o que eu estava vivendo nessa época, né? Eu falo assim, pô, você não consegue se desapegar das coisas, né? Então ele achava que seria necessário. Não, no final do dia você vive com uma bermuda, uma calça jeans, duas camisetas brancas e uma jaqueta. E só, cara. É tudo que você precisa na vida. E coragem, cara de pau. Vamos falar de uma curva que você fez. Onde é que vocês estavam quando você resolveu ir? Primeiro foi para o Oriente Médio, depois foi para o Japão ou foi direto para o Japão? É, férias das férias, né, cara? Porque afinal de contas, tirar férias cansa. A gente já tinha quase um ano aí, já um ano de estrada. A gente já tinha... Nós chegamos no Alaska em julho de 15. Passamos o 4 de julho, o feriado da independência dos Estados Unidos em Anchorage. Então, em setembro, no final de agosto, quando deu um ano, a gente já estava do outro lado, sentindo Nova York e Toronto. E já tinha uma viagem. A nossa família estava combinando essa viagem para o Japão. já mais de 20 pessoas. Minha mãe foi, com minhas tias, os pais da minha mulher, meu sonho. Falei, não, porque... Vamos também, né? Falei, a gente larga o carro aqui. A gente largou o carro 40 dias no estacionamento em Toronto, do aeroporto. E falou, vamos voltar para o Brasil. A gente vai, faz essa trip. De novo, o que a gente mais tem é tempo. Então, não tem problema. Depois a gente volta e termina e vê o que a gente vai fazer. Voltaram para o Brasil, é isso? Voltamos para o Brasil para tirar o visto. Fomos para o Japão, voltando da viagem. E aí, sim, voltamos para pegar o carro e terminar a trip. Então, férias das férias. Afinal de contas, se ficar de férias um ano, não é fácil, viu? Não é para qualquer um, não. Vamos aproveitando, então, o gancho. Fala para a galera, como é que foi? Você estava de férias, fazendo uma viagem dos sonhos e aí você arranjou um emprego, cara? Como foi isso, meu? É, cara, eu não sei se é sorte ou azar, né? Certamente, quem trabalha comigo dirá que é azar deles, né? De ter arrumado esse emprego. Mas é muito... Isso, acho que é uma situação muito difícil, né? A gente, quando... A gente está acostumado lá a tocar a vida. Pô, dinheiro é dinheiro para todo mundo. As contas continuam vencendo. E você falar simplesmente eu vou sair, vou jogar tudo para o alto e vou embora. É uma situação muito difícil, né? E o Brasil estava no... 2015, 16, a situação estava preta, preta, preta. E veio essa... Surgiu essa proposta da Tegra, da empresa que eu trabalho hoje. Poxa, eles estavam mudando aí. Você recebeu um e-mail, uma ligação? Como é que foi? Cara, eu recebi uma ligação que eu xinguei muito quando tocou, porque era 3 horas da manhã, 3 horas da tarde no Brasil. Eu estava em Tóquio. E aí, vou lá, pô, eu não vou atender essa porcaria. O que é que está me ligando às 3 da manhã? É um absurdo. E aí, não, tem uma proposta aqui. Fale, é trabalho, peraí que eu vou acordar, né? Isso me interessa. E a conversa evoluiu, começou... O que começou em setembro no Japão foi até meados de novembro, lá, quando a gente já estava a caminho aí de volta, na volta para o Brasil, né? Então, fazendo tudo por Skype, telefone, dirigindo, uma coisa maluca. Falei, bom, agora eu tenho obrigação de voltar, né? Porque até no meio desse caminho, quando a gente estava... Nós planejamos essa viagem até para ser de um ano, né? Fora. E que acabou se estendendo aí por mais seis meses, mas... Mais ou menos em... Um pouco antes de ir para o Japão, quando a gente estava indo para Nova York, nós conversamos, falamos assim, poxa, vamos continuar essa trip? Tinha um... Outro amigo nosso falando, pô, vamos para Nova York, a gente despacha, pega um container grande, coloca os dois carros, manda para Rotterdam, e a gente vai fazer os países com oão, Azerbaijão, Uzbequistão, depois aí vai até Vladivostok e despacha o carro para o Chile. Eu falo, porra, mas se eu vou fazer isso, a Europa, mais a Ásia, eu volto, vai levar mais um ano e meio, dois, né? Então a gente vai ficar uns três anos fora, né? E aí, até conversando com a Li, falo assim, pô, e aí, vamos ou não vamos? A gente já se dispôs a fazer essa viagem, então vamos concluir pelo menos isso, ao invés de ficar emendando uma coisa na outra, nem que a gente volte para São Paulo, mande o carro para o Uruguai e despacha ele para qualquer outro lugar. Alguém tem que segurar, senão vai-se embora, né? Alguém em casa tem juízo, né, cara? Não sou eu, né? Mas deu certo, e aí no meio do caminho surgiu essa proposta, acho que foi, foi muito feliz, cara, eu falo, acho que a gente, tudo deu certo na vida, porque aí depois eu descubro que a Li, em outubro de 2015, ela engravidou, né? O Felipe, meu filho mais velho, que é da idade do seu, nasceu ali em 2016, o seu, aliás, é um ano mais novo que o meu, então vai fazer... É meu, não, eu tenho média de 16 também, ele vai fazer 5 anos semana que vem. Ah, então o seu ainda é mais velho, é verdade, que na época que a gente estava discutindo lá... Agora conta aquela história, vocês não sabiam, a Li entra, estava grávida, e ela teve que empurrar a Land Rover, cara? Cara, é uma Land Rover, né? Então ela quebra, e a gente quando descobriu, ela nem sabia, a gente de fato estava no Peru, um lugar esquecido por Deus, entre Nasca e Cusco, no meio das montanhas, o carro resolve quebrar no meio da estrada, né? Primeiro que não tem celular e nada funciona nesses lugares. Ela falou, pô, Li, desce aí, vamos empurrar esse negócio para fora da estrada, 3 toneladas, empurra aí, né? E ela já estava grávida, isso foi já há meados de novembro, e aí quando a gente voltou para o Brasil, que ela foi fazer os exames, eu falo, pô, você não sabe, eu estou grávida, né? E aí o pai dela, os pais dela, preocupados, falou, poxa, mas vocês vão voltar, vai ficar sacolejando naquele carro horroroso, não sei o que, mas até ontem ela estava, não sabia, estava empurrando o carro para fora da estrada, agora virou um problema. Tem, aquela coisa, a mulher não consegue engravidar, faz uma viagem com ela, pô, a viagem foi longa, hein, velho? Se vocês sobreviverem à viagem, eu garanto que o filho virá, para quem está tentando. Vamos falar de um negócio que eu acho que todo mundo tem curiosidade, aquele filme na natureza selvagem, muita gente sabe qual é, é um filme já bastante conhecido, onde o, 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 como é que ele chama? O Supertramp. Alexander Supertramp, cara, ele termina a vida dele aí nesse ônibus, você foi até o ônibus, né, Dan? Fala aí. Essa é uma história, acho que muito legal, para quem curte essas viagens, ou, putz, essa é uma história de um cara que se chama Christopher McCandless, ele era um americano da Califórnia, que meio que jogou tudo para o alto, despirocou, adotou o nome de Alexander Supertramp, e foi viajar, foi viver a vida, o cara falou assim, eu quero viver na natureza selvagem, no meio do Alasca, no meio do nada, longe de todo mundo. Em vez de comer o que caçava e o que conseguia pegar. Pô, e o cara chegou no Alasca, a história, ela foi contada pela primeira vez num livro do John Krakauer, de 96, esse livro, e é o mesmo, o mesmo autor que escreveu o livro, chama Noir Harefeich, chama Everest, que é do filme, que fala do, de uma expedição que morreu uma porrada de gente, também numa escalada do Everest, ele estava, então, e depois, em 2007, o Sean Penn, ele dirigiu um filme baseado nesse livro, que chama Na Natureza Selvagem, Into the World, e conta justamente a história do Christopher McKendley, o cara, ele largou tudo, tinha acabado de se formar, morava numa, era uma família média, classe média americana, suborvidas, suburbana, jogou tudo para o alto, foi de carona, vivendo como hippie, do jeito que dava, chegou no Alasca, e ele morou num ônibus, que ficava numa, numa trilha, chama Stumpade, no meio do Denali Park, que é um dos maiores parques do, dos Estados Unidos, se não for o maior, em extensão, no meio do, de absolutamente nada, ele estava, acho que há três ou quatro dias da estrada mais próxima, e caçou, ficou, passou um tempão lá, vivendo do que ele caçava, do que ele conseguia colher ali no pedaço, só que ele comeu, por acaso, ele colheu algumas frutas que eram venenosas, e acabou tendo uma intoxicação séria e morreu nesse ônibus, então ele, esse lugar, esse ônibus, ele virou meio que um lugar de peregrinação, até ano passado, em 2020, ele foi removido da trilha, porque todo ano tinha muito acidente, tinha muita gente que morria tentando chegar no ônibus, verdade seja dita, esse é o ônibus que foi usado no filme, ele não é o ônibus da trilha, o ônibus original, até porque é realmente uma trilha rock'n'roll roots ao extremo lá para chegar, tem vários avisos nos parques, na região, falam assim, não vá, é super perigoso, morre gente, não temos como garantir a segurança, enfim, mas o ônibus que foi usado no filme do Champagne, em 2007, ele está no meio do caminho ali, todo mundo que passa pelo Alasca, para ali, faz a mesma foto do cara sentado na lateral do ônibus, é divertidíssimo. E você, Dan, para você, depois de ter tecido, subido, um ano e meio de viagem, 100 mil quilômetros rodados, vamos falar dos três lugares que são os lugares que você escolheu como os três mais legais, enfim, independente do motivo, mas quais são os seus três lugares lá na viagem? Para mim, Patagônia, Torres del Paine, Patagônia, chilena, argentina, espetacular, espetacular, nós tivemos uma experiência muito legal lá, em todos os sentidos, de ver natureza, tudo, cenários espetaculares. Segundo lugar, pelas pessoas, acho que é o Salvador, para mim, era um lugar que até a gente teve um problema quando nós cruzamos do Panamá para Costa Rica, que na imigração eles deram só acho que cinco dias de vista, de entrada na Costa Rica. Aí eu falei, pô, mas eu tinha planos de ficar pelo menos vinte, né? Ela falou, não, então, mas eu não quis dar, eu falei, bom, tudo bem, então já que você não quis dar, eu vou cruzar o país em dois, a gente cruzou a Costa Rica, encontramos, aliás, acho que eles estão na live também, encontramos com um casal super bacana aí na fronteira com a Nicarágua e fizemos, Nicarágua, que era um país que a gente cruzaria em pouquíssimo tempo, eu, Salvador, outro país que a gente passaria pouco tempo, passamos um tempo grande e eu, Salvador, foi muito marcante, as pessoas, comida, um lugar super legal que a gente tinha notícias muito ruins, só tinha, só ouvia história ruim, tanto que a gente tinha planejado ficar só dois dias, e, para mim, terceiro lugar, Guatemala, cara, acho incrível, incrível, nós chegamos na Guatemala, numa cidade que chama Antigo Guatemala, ela lembra um pouco o jeitão de Paraty, aquelas calçadas de pedra, enfim, uma cidade mais relax, mas muitas igrejas, muitas igrejas, e nós chegamos na quaresma, né, então, durante a quaresma, todos os fins de semana, eles fazem, decoram as ruas com aqueles tapetes de serragens, todos coloridos, uma coisa linda, cara, e a gente foi para ficar, sei lá, dois, três dias, e no final, a gente passou quase duas semanas nessa cidade, e de lá, ainda, subindo já sentido para o México, passou por Tical, que são ruínas, coisas que você não vê, você vai, por exemplo, para Cancún, você vai ver as ruínas lá de Chichen Itza, você vai falar, pô, é legal, é super bacana, é turístico, é um lugar bem arrumado, mas aí você desce na Guatemala, você encontra um sítio que é, sei lá, dez vezes maior do que esse lugar, e espetacular, cara, a gente ficou três dias ali andando para cima e para baixo e não vimos tudo, longe de querer ver tudo, coisas impressionantes, acho que a gente não conhece, que de fato a gente não conhece. Vocês tiveram, naturalmente, essa experiência cultural muito forte, você vai ver tantos povos, tantas peculiaridades, vamos falar de comida, Dan, e a comida? Marcão, super querido aqui, e aí Marcão, esse aqui, a família, a gente conheceu Marcão, Cris, Caetano, já quando a gente estava descendo, Gaidã, nós conhecemos o Marcão e Cris no Equador, e nós fomos encontrar com eles de novo, eles subindo, a Cris grávida da TT, subindo para o Alasca, e a gente já descendo, isso em 2015, nós fomos encontrar com eles de novo em 2018, 2019, no Alasca, saímos para jantar em Anchorage, cara, para esse povo, saudades de vocês, que legal, que legal, que legal, mas vocês estão onde? Vocês estão em São Paulo, vocês estão no mundo, onde vocês estão, meu povo? Aqui tem gente que tem histórias muito melhores do que as nossas, esse aqui, o Gadaian, onde é que vocês estão, o Gadaian, eu não sei quem é, Nordeste, vocês estão perto ali de Salvador, ou já estão em outro lugar? Que legal, fala de comida, Dan, e a comida nesses um ano e meio de viagem, meu? Cara, comer é uma das melhores coisas que tem, não é verdade, e coisas absurdas, cara, a comida de rua é um negócio legal em todos, estão na beira do São Francisco, olha lá. São Francisco, virado, muito bem, muito bem. Comida, comida é um negócio espetacular, comida de rua, quem me conhece bem sabe que eu sou um cara puto enjoado lá, não como comida por quilo, não como isso, não como aquilo, o senhor sabe disso, né? Mas não dá pra negar, cara, eu, Salvador, comendo pupusa, gordita, no México, tirando a pimenta que tem tudo nele, o resto, cara, comida é um negócio bacana. Na Nicaragua, que a gente parou tava acampando na beira da praia, foi fazer o mercado, acho que eu gastei, se eu soubesse, não teria feito, porque a gente comia todo dia. Peixinho com cerveja gastava menos de um dólar, né? Pô, espetacular, cara, no Peru, experiência gastronômica no Peru é espetacular, né? Não tem lugar melhor, né? Mas, cara, cada lugar tem tem suas... Já que você citou essa questão do um dólar, como é que foi o seu planejamento, o planejamento de vocês? Podia gastar X dólares por dia, por semana, e não foi feito isso, foi só feita uma soma, enfim, única? Como é que foi o planejamento da parte financeira? Isso é uma coisa dura, né? Porque a gente, óbvio, se você tá numa situação onde só sai, não entra, tudo é mais contado, tem algumas médias aí que o pessoal sugere pra uma trip como essa, considerando tudo, né? Então você fala que pode variar de 30, 30, 40 dólares a 200, o céu é o limite, né? Mas você fica no meio do caminho ali, né? Então depende muito de como você quer, do tipo de conforto que você quer ter e também das limitações, né? Poxa, tem muita gente que não se importa, fala assim, ah, eu durmo em posto de gasolina, durmo em praça, na praça da cidade, ou eu quero ficar sempre num lugar mais seguro, num camping, num hotel, num hostel, enfim, acho que depende muito de como você até o que ponto você tá sujeito a fazer, você tá aberto a fazer concessões, né? Então, nosso caso, acho que foi bem equilibrado, a gente tinha uma preocupação óbvia e acho que isso vale pra todo mundo que viaja, que é flutuação do dólar, né? Você para de fazer a conta em real, imagina se você sai a 2,20 e volta e no meio da viagem seu dinheiro tá valendo menos que a metade e aí Houston has a problem, né? Um problema grave. Então, a gente deu um jeito de dolarizar tudo que a gente tinha, as economias, eu fiz a conta toda 2,20, 2,40 e tava tudo bem, a gente tava redeado lá pra isso e conseguimos tocar dentro da normalidade. Mas ao contrário, acho que do que muita gente pensa e imagina, você também não precisa ser milionário pra fazer uma trip dessa, tem de tudo na estrada, a estrada é um lugar super democrático. Mas se você tiver aberto a experiência, se você tiver de verdade desapegado, acho que você consegue passar numa boa sem com alguns perrengues, mas sem grandes dificuldades, né? Você consegue levar isso numa boa, né? Então, vamos falar de perrengue, já. Fala um perrengue que você passou de verdade nessa diária. Cara, perrengue, pra ser muito franco, nós não tivemos tivemos pouquíssimos, acho que os maiores foram todos relacionados ao carro, né? Quando o carro quebra, porque é sempre uma dificuldade, você tá, normalmente você tá em lugares mais isolados, você não tem como, é difícil, acesso, peça, tudo, mão de obra, você não conhece ninguém, é sempre complicado, mas a gente não teve problema nenhum, de fora isso, assalto, essas coisas, um dia que você tem um transtorno, fica preso lá com polícia, é normal, né, cara? todo mundo fala, o cara começa a encher muito o saco, começa a tirar as coisas, tira fogão, tira pacote de macarrão, então já que você não vai me liberar, eu vou cozinhar, né? Eu não tenho pressa pra ir embora, né, cara? Histórias engraçadas, porque todo mundo tem uma história dessas, né? Poxa, de ser parado no México, o cara vir com uma furadeira, abrir um buraco no seu carro, mas a gente teve pouca coisa desse... Tivemos, pra não falar nenhum, tivemos muito poucos problemas nessa estrada, cara, foi uma viagem muito, muito, muito tranquila, em todos os sentidos, né? Muito bem, vamos falar do resultado final, né? Porque, assim, naturalmente, você tem uma experiência, uma bagagem que é até difícil contar em foto, naturalmente, a gente sentar pra tomar um vinho, a gente vai ficar conversando por horas, vai ser mais interessante ouvir as estradas, histórias vendo as imagens do que só as imagens. Chegou em São Paulo, voltamos pra vida, entre aspas, normal. Como é que você chegou lá em mim? Como é que foi? Puta, meu, quer saber? Agora eu preciso fazer alguma coisa com essas fotos. 55 mil fotos. Todo mundo vai ter que plantar uma árvore e escrever um livro, né? Já que eu não escrevo bem, então eu tenho que, pelo menos, fazer um negócio com imagem, né? Nem pra qualquer um entender. Então, não, acho que era, pra gente, era uma, o, tentar traduzir a viagem em um, em algo bacana, um produto, não comercial, positivado, né? Exato. Vindo do direito, positivado. Positivado. E é muito difícil, porque, óbvio, você estava, nós vivemos aquilo, né? Então, até se fosse pra escrever ou as experiências de uma viagem dessa, eu pediria ajuda aí pra alguém mais isento, né? Contaria essa história e tentaria reproduzir, fazer com que alguém reproduzisse isso num livro, né? É muito difícil, acho, pra mim, colocar isso tudo no, reduzir a termo, né? Mas, e com as fotos é a mesma coisa. Então, a gente tinha um arquivo gigantesco, 55 mil fotos lá, e eu falei, eu não sei o que fazer com esse negócio. Eu queria que tivesse um propósito, né? Não fosse só um apanhado de imagens lá que a gente juntou e ou uma cópia do blog que nós temos ali no ativo até hoje, né? E aí foi, eu falei, pra mim, a primeira pessoa que não poderia ser diferente, né? A primeira pessoa que me deu a cabeça foi você, falou, pô, eu gosto do jeito, do seu jeito, né? Rodrigo, a gente se identificou bastante aí, né? Entre um hamburguinho e outro, né, cara? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né, Dan? Porque, assim, se você gostou de mim é porque isso é coisa ruim também. É, lógico, né, cara? Você não vai gostar de gente que é diferente, totalmente diferente de você, né? Então, somos parecidos, sim. Mas, mas eu acho que, e como referência também, né? A FU é uma puta referência aí como escola e o cuidado que vocês têm com técnica, com, poxa, e até essa proximidade que a gente tem, eu sabia que você era um cara que ia ouvir muito da história, porque você fala disso, fala assim, pô, a foto, ela tem que contar uma história, o que você quer falar através daquela imagem, né? E você tem umas coisas autorais super bacanas, então, faço por dizer, era isso que eu queria, não queria que ficasse com a cara de outra pessoa, né? Poderia dar isso para um fotógrafo super experiente, o cara ia entregar um negócio pasteurizado que tivesse, que teria a cara dele. E não era isso, eu queria contar um negócio, tanto que você fosse, pô, você quer colocar isso aqui em ordem cronológica? Eu falo, não, eu acho que a gente está buscando outra coisa, né? Eu quero contar, eu quero pegar as fotos que a gente, que eu acho que são bacanas, que nós julgamos ser boas para colocar num livro e tentar fazer um arranjo livre entre elas, mas de uma forma que a composição ficasse harmônica, ficasse um negócio legal, né? E aí, poxa, ficamos quantos meses trabalhando nisso, né? Teve filho no meio, né? O meu filho nasceu no meio do processo, acho que o seu filho também nasceu, demorou o quê? Uns sete meses para sair? Seis, sete meses, é, por aí. Vamos lá, então, vou falar um pouco para a galera como é que foi essa parte, a minha parte. A primeira reunião, o Dan vai lá na escola, a gente bate um papo, bem assim, ah, pô, ele contou a história da viagem. Puta, né? Eu fiquei impressionadíssimo, porque eu gosto de viajar, mas acho que um ano e meio para mim é muito. Achei impressionante e fui pensar, né? Porque agora tem que pensar, ele descarregou um monte de informação, não pode sair qualquer coisa. a experiência, até aquele momento, era a experiência da vida que não era do meu cliente, era do meu amigo, né? Foi meu aluno, a gente manteve o contato, enfim, a gente se encontrou naquele, os dez anos de formato da sua mulher e meu também, a gente se reviu ali. Enfim, eu pensei, o que entrega é a sua idade, o que entrega é a idade, tem que tomar cuidado com essas coisas. Agora vai ter um encontro de vinte anos, né? E aí, assim, tem que ser um negócio em nível profissional. Então, quer dizer, a minha proposta de suporte foi o livro, que é, na minha opinião, é o melhor suporte que um fotógrafo pode ter, porque o livro, ele vai ficar para sempre, ele vai passar de mão em mão, a gente consegue colocar uma ordem, a gente consegue criar um ritmo, tem o porquê de ser a foto 1 e a foto 200. Bem, então, a gente já sabe que é um livro. Onde que a gente vai fazer? Vamos fazer uma gráfica, quer dizer, a gente vai sempre discutir, tem essa e tem aquela. A gente foi na melhor gráfica que tem no Brasil, a gente foi na Ipsis, e a gente foi lá mesmo, a gente foi no parque gráfico, foi conhecer a impressora, foi conhecer o material, foi conhecer tudo, nos mínimos detalhes. decidida a gráfica, não vou ser eu, o Rodrigo, que por ser fotógrafo, vou fazer o livro. Então, eu chamei meu diretor de arte, que é de confiança, que é meu amigo, que eu conheço, que é um trabalho belíssimo, um trabalho excelente, moderno. Trouxemos o Andy também para essa conversa. Então, quer dizer, vai passar na mão do Dan e da Liene, depois vem para o Rodrigo, depois vai para o Andy, vai para o Juninho, tratar essas imagens, porque as imagens têm que ser tratadas, sem nenhuma grande manipulação, só um ajuste e tal, mas tem que passar por um tratamento. E aí, depois vai para a gráfica, a gente foi lá ver rodar na gráfica, a gente foi lá provar, fazer a prova, assinar as provas, e aí no final a gente vê lá, quantos livros saíram no final ainda? Acho que a gente fez 50 cópias desse... 50, né? 50 cópias. 50 cópias. A minha está aqui, o primeiro livro em que eu sou o editor das imagens, escrevi um pequeno texto, mas o trabalho, naturalmente, mais importante é o do Dan e da Liene, por terem registrado, por terem feito a viagem, por terem proporcionado isso ao Rodrigo, ao Andy, a própria Ipsis, que apesar de estar acostumada, também é uma experiência para eles. E eu me senti bastante lisonjeado por ter esse papel de selecionar quais eram as fotos, e no final a gente fez um trabalho muito bonito, um trabalho que eu considero excelente, quero aqui publicamente agradecer a confiança de vocês por dar esse trabalho, que na verdade foi bastante divertido, eu sempre falo para as pessoas, eu conheci muito das Américas através do olhar do Dan. Que loucura, né? Não, a gente que agradece, Rodrigo, porra, puta, foi, acho que não seria melhor se a gente, se não fosse com outra pessoa, Rodrigo, puta, foi, foi muito bacana trabalhar, foi, deu um trabalho do cão, né? A gente, várias noites ali, depois dos cursos, fim de noite mesmo, sentado, olhando milhares de fotos em cima da mesa, falando assim, vamos separar as coisas, mas foi um trabalho muito legal, a gente também agradece super aí você, cara. Muito obrigado. O livro chama-se de Ponta a Ponta e eu tenho uma notícia triste, ele não está à venda, mas eu tenho uma notícia boa, não saia da live, porque a gente vai sortear uma unidade desse livro. Rafa, como é que vai ser o sorteio? os meninos que organizam isso, Dan? Boa, boa. Arte Foto Alma, puxa, Arte Foto Alma, vou fazer o seguinte, venha tomar um café com a gente um dia e eu estarei com o livro lá na escola, porque esse é um livro que eu mostro em aula, eu tenho o meu bonitinho que fica na minha prateleira, essa foi a prova e eu mostro para os alunos como é que é você criar algo que parte do seu imaginário, você executa e ele vira realidade. E para quem tem dúvida, isso aqui é o carro no meio do Utah, quem está dirigindo é a Liene, a gente está no meio do Utah, dirigindo a nossa Land Rover com a placa do Brasil, é isso aí. De verdade. Vamos lá, Rafa, como é que a gente vai fazer o sorteio? Vai ter que preencher formulário, vai ter que pegar a senha, como é que é? Dan, eu organizo essa questão do sorteio com a galera aqui, depois eu te falo como é que a gente faz para entregar o livro para quem é santeado. Eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, por ter gasto esse tempo aí com a gente, depois que as coisas voltarem mais perto do normal, que a gente saia para tomar um vinho, que a gente saia para jantar, para colocar a nossa conversa em dia. Muito obrigado aí pela sua presença, obrigado por chamar a galera, foi a live que mais passou, gente, até agora, de todas as lives da FU, viu, meu? Ah, bacana, cara. Espero não ter entediado ninguém, né? Toda gente tem um monte, né? Caso de pescador, né? Gente, o que vocês quiserem aí também, tem o site que está ativo ainda, o meu Instagram, hoje só tem foto das crianças lá, né? Mas sempre, fala para você... Qual é o seu Instagram, Dan? Dessugiu. D de dado, Sugiu. S-U-G-U-I-O. Pode entrar lá. Dúvidas, o que vocês quiserem, gente. E quem quiser fazer uma tripe como essa, recomendo de montão, né? Marquão está aqui para falar que não estou mentindo, né? Não tem coisa melhor na vida do que isso. Tenha coragem, gente, de sair do lugar. Aí, o Iago fez a pergunta aí, hein? Qual é a próxima, Dan? Porra, eu queria fazer África de cabo a rabo, cara. Isso ainda está no... Ali está dando... Está sorrindo aqui, porque ela concorda também. Ah, muito bem. É isso aí. Tem que apoiar mesmo. Tem que botar freio de vez em quando. Mas quando tem que acelerar, acelera também. Não, Rafa, a gente faz o sorteio depois. Não precisa ser ao vivo, não, meu. A gente pode fazer o sorteio depois. Aí, André, valeu. Obrigado pelo comentário aí. Alexandra Cirino também comentou, aluna atual da Turma da Manhã. Obrigado pelo comentário. Dan, então vou me despedir de você. Se despede aí da galera. Dá o tchau, aperta o xizinho que eu continuo a live com a galera aqui. Bom, valeu aí, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Rodrigo, obrigado aí mais uma vez. Valeu. Sempre que você quiser, cara. Você é um puta parceiro aí. Valeu, hein? Obrigadão aí. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Vocês viram, galera, que o negócio tem mais a ver com ímpeto do que com grana. Então, quer dizer, se você tem um sonho, se você pretende realizar algo que as pessoas podem te dizer inclusive que é impossível, acredite no seu sonho. Agora, o Dan é um cara organizado, hein? Planejou, botou tudo no Excel. Vou falar no papel, mas não é verdade. Botou tudo no Excel, naturalmente, né? A gente vai ter desvios aí no meio do caminho, mas no final deu tudo certo. Muito obrigado, galera. Rafa, algum comentário aí sobre o sorteio? A gente vai sortear depois. A gente não vai sortear agora, eu já falei, mas sobre a mecânica, sobre a dinâmica, tudo bem? A gente... Eu posso encerrar a live? É isso? Muito bem, galera. Gostei muito de estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje é a penúltima live da semana. Amanhã tem uma live com o Iago, como eu já falei. Que legal, quero ver o livro na escola. Eu vou levar para você, Alexandre, eu não deixo ele lá, não. não, Rafa, a gente pode selecionar depois. Só cria aí a... A gente discute depois ainda como é que vai ser essa dinâmica aí do sorteio. Valeu, Dan. Obrigado, pessoal, por mais uma... Pela presença em mais uma live aí da Ful. Vamos fazer um post depois. O sorteio vai rolar no post. Muito obrigado, Rafa. Perfeito. Então, encerrando a live, aguardem uns minutinhos. O Rafa vai fazer um post no nosso Insta e você tem que comentar lá no post. É isso, Rafa? Tem que dar o like e tem que comentar. É isso? Confere, jovem. O Rafa é o cara, hein? Ele é o blogueiro da Ful. Sempre tem um atrasinho. Vamos esperar um pouquinho. O Rafa recebeu o áudio e ele vai comentar. Invencível. Obrigado. Rás fotos. Muito bem, jovens. Então, isso mesmo. tem que comentar lá no post, hein? Vai comentar o quê? Eu quero o livro? Não. Vamos lá. Qual vai ser o comentário? Qualquer comentário, Rafa? Obrigado, Lechá, obrigado por ter vindo. As instruções estarão na descrição do post. Esse jovem, ele é muito agilizado. Jovens, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui mais uma vez. Infelizmente, semana que vem... Não posso dizer se vai ter ou se não vai ter live. Aguardem as surpresas. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. E semana que vem a gente começa com as aulas presenciais. Manhã, tarde, para a turma do sábado. A noite ainda está livre, hein? Pode ser que tenha novidade. Galera, eu vou me despedir de vocês com aquele famoso Viva Fotografia!